E aí, vocês estão tudo bem? Vamos lá, véi. 71 estrelas já, cara. Da hora, né? E só avisando, eu... A parte 17? Não. A parte 18, 19, essa aqui é a 20 agora, né? Eu tô gravando tudo junto. Então, eu não tô vendo os comentários de vocês. Não vai dar pra interagir muito. Né? Tem esse bicho aqui? 1500. Oh, já tenho 1500. Deixa mais pra frente. Eu tenho 4 galáxias novas, cara. Vamos por baixo. É a galáxia do... Da puxação muito escrota. Vamos ver, véi. Já deu pra ver que vai ter aquelas coisas de área de gravidade, né? Ah lá. O atletismo da gravidade estranha. Ah lá. É gravidade por área. Olha a medalha ali. Então, vamos lá, véi. Eu também gosto desse tipo de galáxia, porque é muito bom. É... Tipo... Requer muita ação do jogador. Eu curto o jogo de ação, sabe? Mas não aquelas ações difíceis. Igual o... God of War. God of War 1 e 2. Eu consegui zerar no... No mais difícil de todos. Essa é a minha única proeza, mano. Eu posso falar isso que eu consegui, cara. Mas eu consegui passando muita rave com o olho cheio de lágrima. Que foi muito foda. Eu não quero nunca mais fazer aquilo. Aí, véi. Pega o bagulho aí. Aê. Deu pra pegar. Tum. Aí, sobe aí, sobe aí agora. Vai, véi, vai. Oh, mas é um... Mas é um motherfucker mesmo, né? Essa gravidade tá de doação comigo, cara. Pega aí tudo. Vamos pra cá. Vamos pegar isso aqui. Ai, cara aí. Ah, não funciona, né? Se eu usar o... Isso aqui. É só uma vez. E aqui. Aqui ele inverte. Nossa, então a gente tem que ir até lá. Vamos... Ah, não dá. Vou apertar o botão. Vai. Aê. Simbora, simbora. Pula aí. Gravidade. Morra. Uhul. Pulou. Alcançou. Deu tempo. Chegamos do outro lado aqui do vaga. Que isso, cara? Ah! Ah, com o tempo ele acaba, né? Beleza. Com o tempo ele vai mudando. Pode mudar. Muda aí de novo. Aê. Ok, mudou. Ai, não dá pra... Não, tá de boa. Deu pra pegar a medalhinha, pelo menos. Vamos pegar aqui agora. Vou por... Não. Tem que ir por cima. Olha lá. Ó, já chegou na estrela. Ixi, aqui é invertido. Mas de boa, cara. Ué! Tururu! Tururu! Tá ligeiro, hein? 72 agora. 72 estrelas. Tá rápido, hein? E agora? Acho que eu vou continuar nessa mesma galáxia. E... Ou não? Será que vai aparecer algum... Algumas estrelas cadentes aqui? Vamos ver. Não apareceu. Beleza, cara. Vamos continuar nessa galáxia aqui pra pegar outra estela. Olha! Parece que essa galáxia era uma só, né? Só que tem estela secreta nela. Aqui. Vamos procurar ela. Eu não sei onde tá, não lembro. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui. Dois anos atrás, velho. Esse jogo é de 2010. É, faz tempo, cara. Ah, acho que já sei onde é. Já sei onde é. Já pode deixar que eu já sei onde é. Calma, velho. Ah, não é aqui, não. Não, eu sei onde é sim. É sem zoeira. É aqui, ó. Hum. Calma aí. Aí. Vamos entrar aqui. Aí, agora sim. Aí, deu. Aí, vamos quebrar esses blocos aqui. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Opa. Vamos subir aqui. Olha, sorte que eu não quebrei tudo, velho. Aí, agora sim. Olha, mano. Essa é embaçada, hein, velho. Tem que quebrar todos os blocos. Todas as caixas. Em menos de tal tempo. Vamos ver. Tem que acertar vários com uma bolinha só. Vamos ver. Aí. Aê. 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 Morra. 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 Tô falando, é difícil essa porra, velho. Ah lá. Vamos tentar de novo. Ou será que dá game over? Não, vamos tentar de novo. Nossa, tem alguma ordem certa pra fazer isso, cara. Não é possível. Tum, 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 tum. Go. Aê. 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 Foi. Ua. Nossa, velho Isso aqui é embaçado demais, cara Beleza, então ganhamos mais uma estrela aqui Uhul Ok, então essa galáxia já tá finalizada Já, thanks pela estrela 73 Uhul Nossa, daqui a pouco chega no 80, cara Ih, quem vai aparecer aqui agora? Ah, quer ver que a A florzinha que eu ganhei aqui Ah lá Ah lá, falei que é a florzinha? Acabou já, né? Ah não, ainda falta uma pra coleção Eu não sei pra que serve essa coleção aqui Foda-se também Ok, vamos lá então Ai, cara aí Ó os comandos, velho, os comandos Vamos ver essa cartinha aqui Ei, Joe O que você manda? Vamos ver Hum Carta nova Ah tá, isso aqui eu já li já essa carta, velho É do coelhinho, ensina a pular mais alto Mas essa técnica eu já manjo já Desde o primeiro Primeiro Mario Galaxy Ou seja, vamos então pro labirinto Do fantasma Galáxia do labirinto do fantasma Vamos ver o nome da missão agora Hum A estrela prateada do Do livro Do livro Hum O livro de desenhos, né? Ah, velho, eu não gosto dessa galáxia Nossa, cara Eu odeio isso Oh, man Essa aqui eu odeio, cara Olha quanta Quanto planeta, maroto Ó o Luigi Volta o meu seu cu Ué Ah, abriu Valeu Sai daí, fantasma Hum Hum Nossa, onde tem que ir, cara Um labirinto Vamos ver Onde vai levar isso aqui Olha quanto bichinho Morra 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 Ai, cara Cuspiu, cuspiu fogo, mano Charmando eu Bicho aqui Chuto, chuto, chuto Morra Aí Ok, 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 ok Morra Morra você também Aí Três vidas Go, 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 go Go, go, go Aê, três vidas Uh Tá de boa Tá de boa, tá de boa Pega tudo, pega tudo, pega tudo Aí, pega tudo, pega tudo Aí, de boa Nossa, cara E agora? Ah, é por aqui, né Aê Pronto Pontro Pontro, né Pontro, né Ih, eu não peguei a medalha, cara Onde tá a medalha? Olhando aquela medalhinha ali Que eu lembrei agora Nossa Nossa Nó drible aqui Uê Vamos lá, véi O jeito é Isso aí Esse é o jeito Vou pegar essa aqui, então Oba Três vidas Vai Vai, vai, vai De boa Uh Vai, cara Aí, cara Aí, cara Nossa, véi Por que você volta sem falar nada? Por isso que eu odeio esse bagulho, cara Eu odeio esse planeta Sobe, 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 sobe Não vai subir, não Ele vai inclinar, ó Caralho, cara Eu não gosto disso Não gosto Sério mesmo Eu não gosto Muito difícil, cara Ah lá A medalha ali A medalha Yeah Tá esperando você, baby Aê Deu pra pegar de boa Sinto que não era pra eu avançar Talvez tenha alguma coisa, assim, secreta ali Ok Ixi, véi Deu pra pegar isso aqui Olha a lua Aê Pegou Apareceu A estrelinha marota ali Vamos lá, então Vem, baby Aê Aê Que isso, cara Ah, esse aqui é o livro que ele tava falando, né Ele tem que subir até lá Vamos Pegar aqui Aê Ok Será que dá pra subir por aqui? Quero que dá Ah, dá sim Aê Ih, acabou Ah, não Tá tranquilo Tá tranquilo Aê Ué Ah, começou agora Ah, tá Eu achei que tinha que apertar o botão de novo Ok Vamos subir esse aqui Aê Deu pra pegar tudo Aê Ganhei mais uma estrelinha, cara 74 Nossa Tá muito já, hein Ai, caralho, caralho Oh, bitch Ê De novo esse filminho Já tô enjoado de ver esse filminho de Stargate Ah, deixa Vocês vão ter que ver só mais 170 vezes só Pouquinho É só mais 170 só De boa De boa Aí Apareceu aqui pra completar o mundo 3 Tava esperando aparecer esse bloco aqui Esse bloco não Essa estrela Ó Chegou uma carta agora De quem? Ah Ah, tá É na galáxia que a gente foi Agora há pouco Mais uma estrela secreta Eu vou pegar essas duas aí Que apareceu E eu finalizei essa parte Beleza? Beleza Vamos lá, então É o mundo 3 Calma aí Aqui Mundo 3 Mundo 3 Essa fase aqui Eto Aqui Aí, mano Simbora Qual que é a missão? Será? Time Attack? Hum Vamos ver É Não, mano Ele tá no Quick Mode Ele tá mais rápido Ele tem que pegar as estrelas As estrelas prateadas Olha lá Ele tá bem mais rápido Nossa O ritmo tá bem mais rápido O que é 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 Nem te conto quem morreu Três vezes pra chegar aqui Eu fico quieto, cara Eu não posso ficar quieto Devagar Devagar Morra Nossa, esse aqui pra pegar o ritmo é foda Ok Nossa, agora que embaçado, hein Aí, agora Aí, mais um Mais um Mais um Mais um Vai cá Ai, cara Não, calma, calma Deixa eu respirar Deixa eu respirar Onde tem mais? Ali, ó Calma aí que meu fone tá caindo Aê Ok Agora Vou pegar esse aqui Agora voltar, voltar Onde tá o outro? Ali Lá na ponta do bagulho Agora Nossa, essa foi pior que o Karate Copa, véi Nossa Meu Deus do céu Quem não sabe o que é Karate Copa Olha o Game Traveler E vocês vão saber o que é Karate Copa Eu não sei qual parte Acho que é a parte 3 do Game Traveler Mas o que importa é que a gente pegou isso aqui agora Ah, que sofrido, véi Ô, louco Eu tô com fome 75 Ah, eu completei o mundo 3 agora Finalmente, véi Bora, então, lá pro mundo 5 Pra pegar a estrela lá que o robôzinho falou Aqui Aqui Mundo 5 E essa aqui nessa fase Ele tá me chamando Onde será que tá esse robô, véi? O foda é pensar que além dessa estrela secreta Tem o A estrela cadente também, cara Pra pegar É só achar o robôzinho dourado Que ele tá por aqui Não sei aonde, mas ele tá Eu vou cortar até achar ele, então Adeus, mundo Achei, achei, achei o robôzinho ali Ó, o robôzinho ali E aí, mano? Tá te procurando, véi Hum O que é pra fazer aqui? É pra trazer Quer ver o que é pra trazer o peão vermelho? É, isso mesmo Tá bom, véi Quer que eu traga? Eu trago, cara O que é o táxi? Me chame de táxi Vem cá, baby Toma isso aqui Toma isso aqui Aê Explode aí pra mim Valeu Explode aí Valeu, valeu, valeu Eu preciso trazer o peão Peão Beyblade Beyblade É pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Vem cá, baby Vem cá, baby Vem cá Aqui Isso, isso, isso Caralho, caralho, caralho Calma, véi Pra que tanta violência? Ué, cadê o peão? Ué Cadê o maldito, mano? Ah, tá aqui Vem cá, baby Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos dar a volta por aqui, ó Não encosta no choque, por favor Isso, isso Vem Uia, quase, quase, quase Vamos dar a volta aqui Filho da puta Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Isso, isso, isso Ai, caralho, caralho Ah Aê Uia, mano Pegou Ué Aí sim, hein Peguei estela Tá de boa Tá de boa Vamos pegar assim Aê Ok, cara Mais uma Mais uma pra coleção Hum E agora? Oh Apareceu alguma coisa aqui 76, cara Competei a galáxia também Ah, então não vai ter Meteoro nela Meteoro não E sei lá, cadente Ah, eu trouxe o Pamatarian O que é Pamatarian? Ah, esse robô Ele chama Pamatarian Hum Beleza, cara Acho que tá bom, né? Tá bom, então Nossa Aos poucos Nossa nave Vai ficando bem Cheia Né Eu acho que tá bom Pra essa parte aqui É Valeu por ter assistido E até a próxima parte aí É Gostei Favorito e se inscreve Por favor Já resume tudo Até a próxima parte, então Bye, bye Roo Roo Bye Roo 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 Tchau.